Tranquilidade Galera show de bola aí no posto hoje Molecada top Semáforo demorado É show de bola galera Obrigado aí Galera que tava ali Show de bola É uma molecada top Papo saudável Marcinho Obrigado Felipe Coupe Obrigado aí também por ter Comparecido cara Show de bola É só chegar galera É tranquila Certo galera Noite gostosa 10 horas da noite Vamos pra casa E aí E aí E aí É isso aí galera Valeu, obrigado Até o próximo vídeo